Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Nós vamos trabalhar então agora com a condicional if e else, tá bom? Vamos lá então. O if e else ele funciona da mesma maneira que nós vimos no JavaScript. Então vocês vão ver muito nesse curso, se eu repetir, que você já viu no JavaScript. No entanto, aqui no PHP ele se torna um pouquinho mais complexo na hora de escrever a sintaxe, porque lá nós usamos então as chaves para fazer a chamada de código. Aqui nós vamos usar então os dois pontos e a escrita no finalzinho da instrução. Vamos lá então, if, essa é a instrução if, essa é a instrução else e essa instrução finalizando aqui nosso condicional if, tá bom? Então vamos criar aqui então uma variável, variável chamada número igual a 10 ponto e vírgula. Então fechamos aqui nossa variável, que é um tipo inteiro e vou fazer uma verificação aqui. Se a variável número for igual a 10, então vou mostrar uma mensagem, um eco. A variável número é igual a 10. Caso a variável número não for igual a 10, então vou usar uma instrução eco, falando assim, a variável número não é igual a 10. Não é igual a 10. Tirar o espaço aqui, beleza. Vamos rodar aqui no sistema. Então, óbvio que eu ia mostrar que a variável número, ela é igual a 10, porque 10 igual a 10 é 10. Se eu colocar aqui 9, então ela vai dar o nosso else aqui. Ela não é igual a 10. Beleza. Aqui é simples, né pessoal? Agora se eu quiser colocar uma segunda condição aqui, vou colocar aqui 9, né? Colocar a segunda condição, com o operador e, end. Então, põe aqui, número igual a variável valor, então vai apresentar isso aqui. Então, eu crio a variável valor aqui, que será 9. Então, eu crio duas condições aqui. Se o número for igual a 9 e se o número for igual a variável valor, então ele mostra essa mensagem. Caso ao contrário, não vai mostrar essa mensagem aqui. Aqui a gente cria duas condições, então. Onde aqui tem que ser igual e aqui tem que ser igual. Como a gente sabe que número não é igual a 9, então ele vai encerrar a instrução por aqui e vai ignorar o else aqui, o else, o eco aqui. E vai apresentar o nosso else. Agora, se aqui fosse 10, no caso 10, e aqui fosse a variável número, ela fosse igual ao valor, então ela iria para receber a nossa aqui, então a mensagem verdadeira, como a mensagem do eco aqui, que variava igual a 10. Agora, como nós sabemos que aqui ele é igual, ou seja, está correto, deu o true, então aí vai passar para a segunda instrução. Aqui na segunda instrução nós temos o seguinte código aqui, onde número é igual a valor. A gente vai verificar se número é igual a valor. Então a gente sabe que número vale 10 e valor vale 9, então a gente sabe que não é certo aqui, está errado. Então vai vir e apresentar para nós o eco aqui, tá bom? Então, se eu colocar aqui valor igual a 10, aí sim, aí vai vir aqui e apresentar para nós aqui. Vamos fazer essa checagem, então? Vamos lá, então. Bota 9 aqui. Então, essas duas instruções, a primeira instrução do else e a segunda instrução do else vai estar falsa, então vai vir para cá. Vamos lá, então. Vou rodar aqui. Ele manteve lá, ó. Ela manteve como falsa. Vou colocar aqui, então, a primeira instrução como verdadeira e a segunda vou manter falsa aqui. Então vai continuar a mesma coisa, não muda nada. Agora, se eu substituir aqui o valor para 10, aí vai dar mensagem que a variável número é igual a 10. Vamos atualizar a página. Olha lá, a variável número é igual a 10. Então, essa lógica que vocês precisam entender, pessoal. Que quando nós temos duas condições aqui, ambas as condições têm que ser verdadeiras para dar o primeiro eco aqui. Se ela for falsa, então vai dar o segundo eco. Sempre façam isso que eu estou falando para vocês. Usem a primeira instrução, a instrução if, sempre como verdadeira. Ou seja, como aqui é verdadeiro, e o resultado aqui também é verdadeiro, então usem a primeira instrução aqui como verdadeira. Caso seja o contrário, aí sim vocês usam o else aqui dentro, tá bom? Faço isso no início, para depois vocês pegarem mais adiante, né? Como se tiver mais prática, aí você pode usar, então, as condições aqui do if como falsa. Então, temos essa instrução aí, usando o operador e. Quando a gente quiser usar o operador ou, então nós temos a seguinte condição. Uma das duas verificações tem que ser verdadeira. Se uma delas for falsa, se essa primeira aqui for falsa, que a gente sabe que número não é igual, que 10 não é igual a 9, então a gente sabe que isso aqui é falso. Então, o sistema vai ignorar essa primeira instrução aqui e vai partir para a segunda. Aqui na segunda instrução, a gente sabe que número e valor é igual a 10 a 10 igual a 10. Então, nós temos aqui a instrução verdadeira. Então, ele vai verificar que a instrução aqui é verdadeira. Então, aqui ele verifica se há uma ou duas instruções que sejam verdadeiras. Se primeiro uma for verdadeira, aí sim a gente apresentar a mensagem como verdadeira. Caso contrário, a gente apresenta como falsa aqui. Vamos manter aqui, então. atualizamos a página e manteve como verdadeira. Agora, se eu colocar aqui 9, aqui, então, nós sabemos que aqui vai dar falso e aqui vai dar falso. Então, vai vir para cá. Vamos ver aqui. Olha lá, não é igual. Agora, como a primeira aqui a gente manteve como verdadeira anteriormente, no primeiro teste, a gente já manteve o segundo teste aqui como verdadeira aqui. Então, agora, o primeiro vai ser falso e o segundo vai ser verdadeiro. Então, vai apresentar a variável que a variável número é igual a zero, a 10. Então, beleza. Funcionou perfeitamente aqui. Tá bom? Então, essas lógicas que vocês precisam entender. Que as informações do if são muito importantes. Vocês vão usar o if para o resto da vida. O if é uma das instruções mais importantes do PHP. O if e o else. Tá bom? Assim como a variável. Se você souber variáveis e o if e else, as loops de repetição, as funções e os operadores, nossa, você já tem mais de 50% do código já na sua cabeça. Tá bom? Agora, se você quiser trocar o operador aqui, aonde o número for, seja maior ou igual a 9, aí, então, a coisa vai mudar de perspectiva. Porque 10 é maior que 9. Mas 10 não é igual a 9. Então, se uma dessas duas condições for verdadeira, então, ele vai apresentar essa mensagem. Agora, se uma dessas informações... Se a gente colocar isso aqui menor, então, a gente sabe que 10 é menor que 9. Não, não é menor que 9. Se a gente sabe que 10 é igual a 9, a gente sabe que 10 não é igual a 9. Então, essa mensagem seria falsa. Agora, se eu colocar aqui, se 10 for maior do que 10, a gente sabe que 10 não é maior que 10, então, a gente vai achar falso. Se 10 for igual a 10, a gente sabe que é verdadeira, então, eu vou apresentar essa mensagem aqui. Então, vamos lá, então. Então, aqui deu falso nas duas verificações, quanto menor, quanto no igual. Aqui a gente viu que a primeira instrução aqui foi falsa também, mas a segunda verificação deu verdadeira. Então, aqui, deixa eu atualizar a página aqui, vai verificar que ela é verdadeira, tá bom? Agora, se eu colocar as duas instruções como falsa, aqui, se tirar aqui o, colocar o 10 aqui como 12, a gente vai ver, então, que vai dar, opa, se o número for menor ou igual a 9, ou se o número for menor ou igual a 10. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Número 10, o valor é 12, então, 10 é menor que 9, não é. Então, 10 é igual a 9, não é. E 10... Ah, entendi. Por que aqui, pessoal? 10 é menor que 12. Então, essa primeira instrução aqui já dá como verificada aqui, tá bom? É por isso que deu certinho aqui, ó. Agora, se eu trocar aqui, ó, colocar maior, se 10 é maior que 12, não é. Então, agora sim vai dar como falsa aqui. Então, são questões lógicas e pequenininhas aqui, que a gente... Deixa eu só abrir de novo aqui. São questões pequenas aqui que a gente faz a diferença, tá bom? Então, vocês viram aqui que eu usei a lógica, mas não vi essa verificação aqui. Então, esses erros que a gente comete no decorrer da escrita dos sistemas, dos sites, é coisa muito natural, muito normal, tá bom? Com o tempo, a gente vai pegando aí as manhas, a gente vai pegando a prática e vai memorizando tudo automaticamente, tá bom, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Até lá.